Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre aluguel de ações, do que se trata essa operação, basicamente o que é para tomadores, para doadores e estratégias baseadas em aluguel de ações. Então, para você entender um pouco mais sobre esse assunto, você tem curiosidade, se você vai usar, enfim, quer aproveitar para diversificar um pouco mais ainda a sua carteira, então fica até o final, que vai ter muita informação interessante para você. Vou aproveitar aqui e falar que, enfim, a gente vai falar sobre um tema que envolve carteira, construção, apesar de não falar sobre produtos especificamente, mas nada do que a gente fala é uma recomendação de investimentos, dado que você deve montar sua carteira de acordo com o seu perfil e, de preferência, alinhado com um profissional dedicado à montagem da sua carteira, de preferência com um certificadinho bem bacana. Bom, vamos lá, então, aproveitando aqui o tempo para apresentar a galera, Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro. Bem-vindo, Rafa, tudo bem? Olá, pessoal, prazer estar com vocês novamente. Vamos lá, falar sobre esse tema que é meio que uma caixinha preta, né? O aluguel de ações. E queria aproveitar para falar sobre o curso de opções que a gente acabou de lançar, Options Unheading Strategy. É um curso que já está bombando, muita gente inscrita, a gente está super feliz, uma semana de abertura das inscrições e a gente já tem bastante gente que vai participar do curso. A ideia é que ele seja justamente um complemento, um módulo mais avançado para aqueles que já têm o conhecimento de finanças ou para aqueles que saíram do GFP e querem também se aprofundar nesse tema específico, que são as opções. Então, a gente está bem feliz e tenho certeza que essa turma vai bombar também. Valeu, pessoal, vamos lá, vamos começar. Pois é, Rafa, muito bem lembrado para você que atua no mercado financeiro, vai atuar no mercado financeiro e tem interesse em se aprofundar em opções, estratégias diversas com opções, principalmente falando em hedge, proteção de carteira, mas também precificação de opções, variáveis aleatórias, volatilidade, operações estruturadas, montagem de portfólios, tem bastante coisa, é um curso bem avançado e que muito dificilmente você vai ver semelhante no mercado. Aproveita para conhecer lá no nosso site, btcompany.com.br, e você vai ver a opção do curso lá no nosso menu. Bom, para continuar, Marco Palhares, instrutor de investimentos do nosso curso de business. Fala, Marquinho. É isso aí, mestre Habib, é isso aí, Rafa. Pessoal, é sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês, nesse que é o nosso episódio de número 71. Vamos falar sobre aluguel de ações, que é conhecido no mercado com um termo bem peculiar, Habib. É chamado de BTC, Banco de Títulos da CBLC. Tem a ver aqui com o nosso curso e vamos que vamos, Habib. Vamos lá. Pois é, vamos lá. Bem lembrado, viu, Marquinho. A gente aqui na nossa empresa, sempre começando, muito bem, muito tranquilo. E algumas pessoas tendem a colocar o nosso nome em suas estratégias, seus ativos ou suas moedas imaginárias. Desculpa, mas eu precisava fazer essa pequena cutucada, viu, Marquinho. Mas depois a gente fala de Bitcoin em algum outro episódio, porque essa volatilidade assusta um pouquinho o pessoal e deixa algumas pessoas bem felizes também. Bom, mas hoje o assunto é aluguel de ações, como o Marquinho falou, conhecido também como BTC. Mas vamos entender um pouco melhor, Marco. É o seguinte, da onde surgiu o aluguel de ação, né? Enfim, a gente falou já bastante sobre ações aqui, e falamos sobre estratégias de operação em vendido. A gente vai repetir um pouco sobre isso. Mas a ação é algo que dá para ser alugado, né? Enfim, que conceito é esse? E vamos lá, explica um pouquinho melhor para a gente. Ó, excelente, né? Então, para que serve o aluguel de ações? Como que surgiu essa operação, esse mercado, né? Ele surgiu, Rabib, da necessidade de alguns investidores utilizarem de uma estratégia de apostar que o preço daquela determinada empresa, daquela determinada ação, cair, né? Como que a gente faz para conseguir maximizar o lucro do nosso portfólio se o preço de uma ação cair? Bom, a gente pode fazer isso através de estratégias derivativas, e se você quiser saber mais sobre isso, dá uma olhada no nosso curso de opções que o Rafa acabou de comentar, está sensacional. Mas a gente também pode fazer isso através do mercado original, ou seja, alugando ações. Vamos lá. Imagina que tem uma ação X e eu acho que essa ação vai cair. Então, no meu portfólio, eu quero especular que essa ação vai cair ou vai cair mais do que uma outra cesta de ações que eu tenho na minha carteira. O que eu posso fazer? Como que eu ganho dinheiro com a queda de uma ação? Eu posso vender essa ação, não é isso? E depois de um tempo, eu recompro essa ação mais barata, né? Se eu acertei, a ação cair. Só que como que eu vou vender uma ação se eu não tenho essa ação? E aí que surge o mercado de aluguel de ações, tá? Então, eu vou, né? Então, eu imagino que uma ação vai cair. Eu chego lá para o Rafa. O Rafa é investidor de longuíssimo prazo, né? Tem muitas ações na carteira dele que estão lá paradas. Eu falo, Rafa, me empresta a sua ação, né? Aí, a gente tem um acordo, né? Ele vai ser remunerado por isso. Eu pego essa ação e vendo no mercado, tá? Vamos supor que essa ação custe R$10, né? Então, a ação está lá custando hoje o preço de mercado a R$10. Eu pego a ação emprestada do Rafa e vendo no mercado. Então, eu coloco R$10 na minha carteira. Eu posso utilizar esses R$10, inclusive, para fazer... Para apostar em que uma outra ação vai subir, né? Fazendo a estratégia long and short, né? Long é quando você acredita que a ação vai subir. Short é quando você acredita que a ação vai cair, né? Esse termo short, pessoal, é a mesma coisa de operar vendido, de apostar na baixa. E é para isso que a gente utiliza essa negociação de aluguel de ações. Então, vamos lá. Imaginamos que a ação está R$10. Eu vou lá, pego e emprestado a ação do Rafa R$10, vendo a ação. E aí, olha que legal, né? Vamos supor que seja um prazo de 180 dias, tá? Porque todas essas negociações têm um prazo envolvido. E aí, acontece que eu estava certo. A ação realmente caiu. Caiu de R$10 para R$9. Daqui a 180 dias, eu vou lá, recompro a ação a R$9 e devolvo para o Rafa. O Rafa continua tendo a ação dele. Só que, olha que legal, eu vendi a ação a R$10 e recomprei ela a R$9. Eu tive um lucro de R$1 por ação. Esse é o lado bom, né, Rabi? E isso é quando as coisas dão certo. Isso é quando o call está correto. Mas tem que tomar muito cuidado. Por quê? Se eu pego a ação do Rafa e vendo ela por R$10, e daqui a 180 dias a ação não está a R$10, nem a R$9, a ação subiu. Ela está a R$11. Bom, eu tinha vendido ela a R$10, coloquei R$10 no bolso, e agora eu preciso dispensar R$11 para recomprar aquela ação e devolver ela para o Rafa. Eu perdi R$1 por ação. A gente consegue imaginar que a perda pode ser infinita, porque imagina que a ação saiu de R$10 e foi para R$100. Então, eu vendi ela a R$10, coloquei R$10 no bolso, daqui a 180 dias, quando eu tiver que recomprar ela e devolver ela para o Rafa, eu vou ter que gastar R$100. Eu tive um prejuízo de R$90 por ação. Esse é o conceito do aluguel de ações, e é por isso que ele existe, para permitir que investidores especulem na queda de ativos. Muito bom. E aqui eu acho que é importante esse aspecto que você frisou agora no final, Marquinho. No aluguel de ações, quando você tem essa lucratividade em cima de queda de algum ativo, a perda pode ser bastante considerável, dado que, como você está apostando na queda, a perda se dá quando o ativo tem um incremento. E esse incremento, ao contrário da queda que termina no zero, pelo menos a gente espera que aconteça assim, o incremento pode subir indefinidamente. Claro que isso não é tão simples de ser tão explosivo, mas pode acontecer alguma coisa que saia do controle. E aí, Rafa, eu queria que você complementasse um pouco o que o Marquinho comentou, e ele chegou até a comentar dessa estratégia long and short, e eu queria que você complementasse com essa estratégia, explicando um pouco melhor, e também, eventualmente, outras estratégias em que o aluguel de ações é utilizado. Maravilha. Vamos lá. Para começar a falar sobre esse tema, sobre essa estratégia específica, que é o long and short, eu queria, antes, trazer um pouquinho de informação a respeito daquilo que a gente chama de hedge funds, que são aqueles fundos, aquelas estratégias que têm tanto glamour, que a gente escuta aquelas histórias daqueles que ganharam muito dinheiro, e daqueles que eventualmente explodiram tudo e ficaram sem nada, perderam muito dinheiro, que define um hedge fund. Entre outras coisas, os hedge funds são aqueles fundos que a gente, ou estratégias que a gente adota para aumentar o que a gente chama de diversificação de carteira. Então, as estratégias desses hedge funds são tão malucas, são coisas tão diferentes, tão implementadas de forma tão distinta do que é o usual de uma carteira de investimentos, que muitas vezes isso tem o que a gente chama de uma baixa correlação com eventuais outras posições que a gente monte no portfólio. E, para quem conhece um pouquinho mais sobre gestão de recursos, a diversificação é uma ferramenta poderosa para que a gente tente melhorar aquela famosa relação entre risco e retorno. Então, entre outras características dos hedge funds, uma é essa aí, que é uma grande diversificação. Quando a gente vem para o nosso universo, a gente vem para o mundo aqui da gestão dentro do Brasil, ou dos ativos de investimentos brasileiros, quais são os hedge funds brasileiros? Os hedge funds brasileiros são compostos basicamente por duas estratégias, que são aquelas estratégias que a gente chama de fundos multimercado macro e fundos multimercado long and short. E essa estratégia específica, que são os fundos multimercado long and short, é implementada, sim, fazendo uso do aluguel e venda de ações. Como é que funciona isso? Tem várias variáveis, vamos dizer assim, ou várias maneiras de você criar estratégias long and short, e uma delas é uma em que você monta uma carteira em que você tem lá 100% das suas ações compradas, e aí você aluga um montante muito semelhante, muito similar, e vende também uma posição que seria o equivalente àqueles 100% das suas ações compradas. Lembrando, vale o parênteses aqui, que essa estratégia long and short, ela é aplicada, ela é construída 100% com ações. Você monta isso simplesmente comprando ações e fazendo aluguel de algumas outras carteiras de ações. Então, você monta aqui os 100% e aí você vende uma posição equivalente, aluga e vende uma posição equivalente. Que seria aquele long and short puro, um long and short que você efetivamente neutraliza o que a gente chama do risco de bolsa. Imagina o seguinte, se você comprar 100% do seu dinheiro em ações, é como se você tivesse 100% exposto ao ativo de renda variável. Mas quando você aluga e vende 100% também, é como se você neutralizasse o risco da bolsa. Tanto que as estratégias long and short são estratégias benchmarkado ou que usam como referência ou como benchmark o CDI. Aí você pensa assim, poxa, mas que coisa maluca, né? Eu vou lá e monto uma estratégia que só tem ação ali dentro e estou comparando essa estratégia com o CDI. Mas justamente dentro dessa mentalidade, como você está neutralizando o risco de bolsa, você compara com o CDI, daí vem também aquela ideia do hedge fund, que é a da diversificação, né? Você está montando uma coisa que não tem relação com a bolsa, não tem aquele risco de bolsa ali dentro, é uma coisa diferente, tá? Então, e quem montar essa estratégia está buscando o quê? Se o cara tem uma posição 100% comprada e abre uma posição 100% vendida, é o que o Marquinho falou, é porque ele acredita que nessa diferença, né? O que ele vai ganhar com a posição comprada vai ser mais do que o que ele vai perder com a posição vendida. Ou vice-versa, né? O que ele vai perder com a posição comprada vai ser menos do que o que ele vai ganhar com a posição vendida. Aí você fala assim, puta, mas é meio esquisito, ele vai ganhar pelo delta? É que aí acontece o seguinte, se você compra uma coisa e vende a mesma quantidade, você não gasta dinheiro, certo? Então, o que o cara faz? Ele pega aquele caixa do fundo que sobra e aloca tudo no CDI. Então, ele vai ganhar CDI mais esse delta das diferenças das estratégias long and short que ele está aplicando, certo? E se ele for bem-sucedido, ele vai ganhar lá 120, 150, 200 do CDI, 300 do CDI, 400 do CDI, o que for. Legal? Além dessa estratégia long and short que você tem, que você efetivamente neutraliza, você consegue fazer também estratégias mais pontuais, ou seja, você pode comprar 100% da carteira e vender um percentual um pouquinho menor. Eu só vendo 50%, eu só vendo 30%, dá para fazer isso também. Isso é o que a gente chama de long bias, né? Ou seja, você ainda fica com uma exposição comprada na bolsa, né? Ou em ativos de renda variável, mas você neutraliza uma parte. Você vende 30%, você vende 50%. E aí, dentro dessas estratégias, tem duas que são muito comuns. Uma é aquela que você compra ou vende o índice e faz uma contrapartida ali com uma carteira de ações. Tá, vou comprar o índice e vou vender uma carteira de ações. Ou o contrário, vou montar uma carteira de ações e vou vender o índice. Dá para fazer isso. E a outra maneira é você fazer comprando pares. Ah, eu acho que a Edux vai ser muito melhor do que a Cogna. Então, eu compro Edux e posso vender Cogna. E aí, eu pego essa diferença. Por exemplo, é o vice-versa. Acho que Cogna vai ser melhor que Edux. compro Cogna e vende o Edux. Acho que, sei lá, pegando exemplos de empresas do setor automobilístico, né? Aleatoriamente aqui, GM e Ford. Vou comprar a GM e vou vender Ford. Ou o contrário, vou comprar a Ford e vou vender GM. Você está apostando em um trade relativo. Você acha que alguma dessas ações vai performar melhor do que a outra. E aí, você busca capturar essa diferença. Então, essa é a estratégia long and short. Uma outra utilização muito comum no mundo dos investimentos e das posições vendidas é justamente nas estratégias passivas, nos fundos indexados. Pode ser um fundo indexado comum ou pode ser o famoso ETF, mas um ETF que replica uma carteira. Porque a gente sabe que esses fundos têm taxas de administração. E aí, como é que, então, o gestor de um fundo passivo consegue fazer com que o fundo dele tenha a mesma performance que o Ibovespa, por exemplo, se for um fundo passivo benchmark Ibovespa, só que cobrando taxa de administração. Se essa taxa for de 0,5%, de 1%, a tendência é que ele ficasse sempre 0,5% ou 1% atrás do índice. Lembrando que a estratégia passiva é aquela que replica um índice. Ou seja, o fundo tem que ter exatamente a mesma rentabilidade do índice que ele replica. Então, o que ele faz para conseguir cobrir esse custo de 0,5% ou 1% da taxa de administração? Ele aluga as ações do portfólio dele. Aí, quando ele aluga, ele ganha esse 0,5% a mais, esse 1% a mais neta. E aí, quando a gente vê a cota do fundo contra o índice, elas estão muito semelhantes, muito iguaizinhas. Então, tem uma certa arte aí. Claro, né? Se passar um pouquinho, aí você vai dizer, mas não seria legal o fundo passivo passar um pouquinho, então, do índice? Não, porque o objetivo não é nem ganhar nem perder, é ser igual. Então, você tem que calibrar, mais ou menos, para tentar cravar na rentabilidade do índice. Esse, no caso, das estratégias passivas. Então, é muito... Essas operações de venda de ações são muito, muito utilizadas no mundo da gestão de recursos. Pois é, Rafa. E você falando agora dos fundos passivos, é interessante que a gente até agora deu muito foco porque o aluguel, a gente deu foco para o tomador, vamos dizer assim, porque o aluguel, ele é uma operação entre dois agentes. Então, você tem a pessoa que vai doar a ação, enfim, não sei nem se esse é o termo correto, mas vai doar a ação nesse contrato de aluguel e tem a pessoa que vai tomar a ação. Até agora, a gente estava focando bastante no tomador, na pessoa que vai pegar essa ação para ele, vender e depois recomprar e tentar ganhar na queda desse ativo. E aí, você falou de várias estratégias. Porém, tem também o lado que doa, né, Marquinho? E aí, eu queria saber e só para complementar, o Rafa falou de ações, de ETFs, não é só isso que dá para alugar aqui no Brasil, então, se você puder listar tudo que a gente consegue fazer esse tipo de operação aqui no Brasil e também comentar de qual que é a estratégia, os benefícios para a pessoa que doa essa ação, que aluga isso para alguém que queira executar essas estratégias que o Rafa comentou. Excelente, Rabib. Aqui no Brasil, a gente pode fazer esse tipo de operação de aluguel com ações, com ETFs, com BDRs, com fundo de investimento imobiliário, né, e por que que isso é legal para uma pessoa que está doando, está emprestando aquela ação para alguém vender? Justamente porque você acaba tendo uma rentabilidade um pouquinho maior, tá? Você vai ganhar aquela taxa de aluguel que varia, pessoal, entre 1% e 5%, é uma taxa de mercado, né? Se muita gente está achando que o preço daquela ação vai cair, as pessoas vão alugar mais aquelas ações e o preço do aluguel vai subindo, tá? Inclusive, estou aqui com o mercado de ontem, tá? Dia 20 de maio e aqui teve algumas ações que, Rabibê, o custo para alugar essa ação está em 26%, né? É uma ação chamada DMMO11, né? Logo em seguida, a gente tem a ação da B2W. Rafa, o pessoal está apostando que a B2W vai cair de preço. Estão pagando 25% de taxa de juros ao ano. Então, olha que legal, Rabibê. Imagina que você é aquele cara que comprou a B2W. Você realmente acredita no mercado eletrônico, cara? Os caras são feras. Você tem a ação deles e você vai ficar com aquela ação deles ao longo do tempo. Você acredita nela no longo prazo. Qual que seria uma vantagem para você emprestar a ação? Bom, além de você ter aquela ação a longo prazo, você vai lá e empresta ela e ganha 25% a mais do preço da ação todo ano que você estiver emprestando ela. Então, é uma remuneração a mais. Eu sempre falo o seguinte, cara, se você tem lá a ação e ela é de longo prazo, você não pensa em vender, aluguel de ações certamente tem que ser considerado porque você vai ganhando lá 1%, 2% ao ano, 3%, às vezes 25% ao ano. Enfim, mas esses juros que entram na sua carteira pode ser reinvestido e juros sobre juros ao longo prazo, vixi, aí cria a oitava maravilha do mundo. Pois é, sabe Marquinho, eu estava dando uma olhada, sabe que eu sou um admirador das carteiras com fundos imobiliários, gosto bastante da estratégia de renda passiva, dos yields altos ou razoavelmente altos que eles podem oferecer. Se você tem interesse em conhecer mais sobre fundos imobiliários, a gente tem uma série sobre fundos imobiliários que a gente gravou no ano passado, então dá uma buscada aí no histórico que tem muita coisa. Enfim, os fundos imobiliários até ano passado, eu não lembro a data exata, mas não permitia aluguel de ações. Essa operação, ela foi liberada aí recentemente e, por exemplo, a pessoa que tem fundos imobiliários na carteira e quer manter esses fundos imobiliários, ela pode alugar, deixar para alugar, alguém vai pegar essa cota de fundo emprestado, você ganha mais uma taxa, então 1%, 2% ao ano, enfim, que se soma aos seus proventos. Olha só que interessante. Então, dá uma turbinada nos proventos, porque a pessoa que tem o fundo imobiliário, mesmo deixando para alugar, continua recebendo os proventos, recebe a taxa. E a outra pessoa que tomou emprestado vai fazer sua operação dentro das estratégias que a gente comentou. Mas é muito mais comum com ações, até porque para fundos imobiliários essa operação é bem recente. Mas é um ponto interessante, o Marquinhos comentou aqui, realmente pode explodir aí dependendo da especulação do que o mercado acredita que vai acontecer, as taxas podem subir, você pode aproveitar isso. Dá trabalho? Dá um pouco mais de trabalho na gestão da sua carteira, você deixar suas ações alugando e tal, mas é algo a se ponderar. Então é bom que você pesquise também sobre o aluguel de ações se você quer uma rendinha extra alugando para quem quer executar essas operações se você deseja manter esses ativos. Rafa, a gente está aqui chegando no final, já discutimos bastante coisa, se você tiver mais algum ponto aí para acrescentar, manda bala. Eu acho que como tudo aquilo que é desconhecido, vale a pena tentar ter essa experiência. Ah, tenho aqui o meu portfólio, quero fazer um aluguelzinho de ação ali para ver como é que esse negócio funciona. Sempre agrega em termos de conhecimento, em termos de também ferramental, alternativas, coisas que eventualmente a gente pode fazer. Começa pequenininho, para entender um pouquinho melhor e vai lá, se arrisca um pouquinho, faz que é bem bacana explorar essa outra possibilidade. Então é isso, pessoal, foi um prazer, um grande abraço, até o próximo BT Semana, um grande abraço para todo mundo. muito obrigado, muito obrigado, Rafa. E Marquinho também, se tiver algum ponto adicional, queira comentar, senão manda seu recado final aí para a galera. Boa, vou contar um case aqui, Rabib, que eu acompanhei quando trabalhava na Bolsa, que tinha uma empresa, ela tinha dois tipos de ação, Rabib, ela tinha as ações ordinárias que dão o direito a voto e as ações preferenciais que não dão o direito a voto. Por algum motivo, existia um dos acionistas que queria, que estava comprando muitas ações ordinárias daquela empresa X, tá? Então ela estava comprando muitas ações ordinárias, não com o objetivo de lucrar com a empresa, mas sim com o objetivo de ter mais ações com o direito a voto, tá? Esse acionista, especificamente, ele queria muitas ações com o direito a voto porque ele queria alterar o rumo da empresa, tá? Como que estava acontecendo. Então foi uma época no mercado em que as ações preferenciais que não dão o direito a voto, elas mantiveram com o preço mais ou menos estável. Enquanto as ações ordinárias que dão o direito a voto começaram a subir de preço extraordinariamente, né? Justamente porque esse investidor, esse acionista estava comprando um monte de ação antes do, do... efetivamente, da Assembleia dos Acionistas, né? E aí eu vi algumas pessoas fazendo exatamente esse trade long e short. O que que eles fizeram? Como, galera, a ação preferencial ordinária são duas ações representando a mesma empresa, né? Apresentando o mesmo lucro que vai ter lá. Então, muita gente fez esse trade de comprar ações preferenciais que não tinham subido de preço, né? Então, eles ficaram long nas ações que não tinham subido de preço e ficaram short nas ações que tinham subido de preço. Por quê? Porque, ao final, né, daquele movimento de compra daquele acionista específico, a tendência era que as duas ações voltassem ao mesmo patamar, né? E numa operação long e short dessa, você se protege. Por exemplo, se a empresa, meu, dá péssimos lucros, prejuízo, as duas ações vão cair. Mas, quando você está numa operação long e short, você espera que se as duas ações caírem, a que você vendeu caia mais do que a outra, né? E aí, você acaba ganhando no delta. Ou, se as duas subirem, você espera que a ação que você comprou suba mais do que aquela que você vendeu e aí, você ganha no delta. E, antes de me despedir, vou dar mais um incremento aqui de uma ideia aqui que eu tive, né? Afinal, a gente pode fazer esse tipo de operação também com ETF. Isso possibilita com que a gente tenha uma flexibilidade nas operações muito grandes, tá? Então, por exemplo, imagina que a gente a gente acha que o setor de materiais básicos aqui do Brasil vai subir mais do que o resto dos outros setores da Bolsa. O que a gente pode fazer? A gente pode comprar um ETF de materiais básicos, tá? E a gente pode vender um ETF que simule o Ibovespa, por exemplo, né? Quando a gente pega emprestado esse ETF que simula o Ibovespa, vende ele, pega a grana e coloca no índice de materiais básicos. Tem que tomar cuidado que tudo pode dar errado, nossa teoria pode estar errada, então tem que estar preparado ali. Mas isso possibilita com que a gente diversifique ou a gente tenha mais flexibilidade na nossa estratégia. Dito isso, Rabib, queria me despedir, agradecer a cada um de vocês, é sempre muito bom estar aqui com vocês e até o próximo BTC Money. Vamos que vamos! Muito bom! Obrigado, Marquinho, obrigado, Rafa, e obrigado você que acompanhou a gente até agora nesse episódio. Espero que você tenha compreendido um pouco mais sobre as estratégias de aluguéis e de ações, tanto do tomador como da pessoa que vai lá e doa ação ou empresta e a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau!